A seguir, uma luta da divisão de pesos pena do UFC. E lá vem ele, saindo do túnel direto pro octógrafo. É incrível a rapidez e a velocidade desse lutador. Excelente trabalho de pernas e de fitas, que pode ser um pesadelo pro adversário. Quem lutar contra ele vai ter que se ligar pra não ficar prensado na grade nem nas quinas do octógrafo. Green Master, saindo do bestiário e querendo dar um verdadeiro show. Será que veremos mais uma luta que ele mantém o pique até o fim? Um bom condicionamento é muito importante, é óbvio. Mas ele é um lutador que leva isso pra um novo patamar que tende a caprichar sempre. Não importando a intensidade da luta e o tempo faltando no relógio. Green Master, já no octógono, aguardando o início da luta. Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria Peso Pena. Vamos conferir. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is an ex-martial artist, holding a professional record of 14 wins, one loss. He stands 5 feet 10 as you call, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Los Angeles, California. Mario Yamazaki, nosso árbitro, para essa luta de pesos Pena. Agora sim! Nakamura defende a cabeça do direito. Soltou a mão, mas não teve precisão. O jab que acertou com inteligência. Chute na linha de cintura. Esse chute na cabeça foi com tudo. Agora, a briga pegou fogo de vez. Acerta um socão de direito. Ele dá contra o alto. Essa não chupou. Chupou agora. Um, dois, três. Quantos golpes encaixaram nessa trocação? Chutou com força o troca. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mas que foco na cabeça. Iniciando uma grade, no momento exato. Sentou um pé na cabeça. Um soco com vontade. Um chutaço cruel na cabeça. Olha que combinação. Acertou a cabeça. Outra vez com o chute. Ele ficou ativado na cabeça. Outro golpe que leva ao chão. Impressionante. Belo gancho. E derrubou. Se levantando de novo. Consegue conectar o chute do Nakamura. Belo gancho na cabeça dele. Teve troco. Bom retorno nos golpes. Virando golpes. Foi um tiro esse chute. Mandou o pé direito no tronco. Um socaço. A situação do inchaço piora. Se separaram. Um tremendo gancho acertou a região do tronco. Acertou o chute circular no alto. Um bomador. Ele tá acertou o alto. Essa é uma chute. Levantou outra vez. Encaixou uma sequência bonita. Ele manda um tiro. Ele tá pegando e ficou ator de lado. O Roberto na cabeça deixou ele atrapalhado. Essa não chocou. Ele pegou o ato. Só a corneta para o fim do primeiro ato. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 3, 2, 1, relax, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Algumas derrubadas nós vimos aí. Agora um golpe que entrou certeiro. E aí vai pra lona mesmo. Não teve jeito. E pela terceira vez, os golpes que levaram a queda. No replay, o lutador quase finalizou esse round. Vamos ver como o adversário se sai no próximo round. Entramos no segundo round. Vai dar pau esse direto. Lançando um pouco de tudo para dar forte golpe na cabeça. Ele ficou pra lá. Agora acabou. Chute fortíssimo, com extensão e potência total. Assim que o pé fez contato com o corpo do adversário, foi o fim pra ele. Que tal darmos uma olhada nos destaques do combate? É, foi um chute de arrasar com tudo. Dá uma olhada. É, tá bom! E aí de novo, o golpe entrando e foi perda total. Agora com decisão oficial, Bruce Buffer. Senhoras e senhores, o refeiro Mario Yamasaki está pedindo para esse contato. Com 17 segundos de round number 2. Reclarei o ganho por... Nocaut! Nocaut! Grandmaster consegue a vitória por Nocaut!